E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com Call of Duty Black Ops 2? Caralho, cê não voltou no tempo, eu tô jogando Black Ops 2, nós estamos na retrocompatibilidade, o InGames tá aqui comigo, fala InGames. E aí galera, tô no 360, o Gordão tá no Oni, no Edge On ou Oni? Exatamente, olha que lindeza, ele tá no 360, eu tô no Xbox One, mas nós estamos jogando juntos, juntos e, sei lá, eu esqueci como é que fala, era um M isso. Juntos e separados? Nossa Senhora! Nossa Senhora! O dozeiro, deixa eu ir atrás, ele vai na frente e eu vou atrás, vai. Se vai abrir o caminho eu vou passando, se você morrer eu morro. Corri primeiro. Não! Correu depois. É o seguinte galera, se você não gosta de Call of Duty, eu tenho uma má notícia pra você, tá? Esse jogo aqui vai sair muito no canal agora. Ó o cara atrás, ó o cara atrás. Aí, aí, aí. Matou, matou. Ah mano, esse serviço de ficar recarregando toda vez que atira, velho. Necessário. Eu não te vi, não te vi, vi sim, seu palhaço. Vem aqui. Nossa Senhora, tinha um torcedor do Flamengo todo ali pra me matar. Se os caras puderam escolher, tiraram o Paroímpos antes de me matar. Nossa Senhora! Vai, Gordão! Coloca seu nome na tela da Globo, moleque! Granada! A sensibilidade do jogo. Tem uma vanta caçadora aliado desse... Cadê o cara? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É bem maior, velho. Mas tem que mexer aí. Vai falar a sensibilidade 4. Se eu mexer mais do que isso, vai ser o quê? Aí, na tua frente tem um gold. Não sei se você matou. Quase, velho. Foi quase que eu mitei. Bonito. Galera, Black Ops 2 é o melhor jogo do... O melhor FPS da história, tá? Na minha opinião. Mais do que... Mais do que... Do que... Como é o nome do negócio? Caçador aliado despachado. Desce! Mais do que qualquer todos. Qualquer todos. Ninguém nunca falou isso na vida. Eu tenho demência. Não, não. Campo é aqui no chão. Não, tem campo pra todo lado. Não, mas... No chão. O ruim também do... 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 Do Black Ops. E... A camperagem é reprida. Deu ninho. Além da camperagem, tem os hackers, né? É, eu não sei se tem hacker. E agora com essa retrocompatibilidade, a galera... A galera do PS3 e o Saturno morre, velho. O cara morreu pra pau, pebre a bomba dele. Porra. Eu te perdi, gold. Eu passei na sua frente aí agora. Vamos tentar dar uma abraçada aí. Pô, achei. Achei, achei, achei. Tem cara aqui dentro, tem cara aqui dentro. Morreu. Matei, matei. Matei o cara ali. Cadê o gold? Cadê o gold? Tem de cara com 15 inimigos ali. Me ferrei. Vai fora, rapaz. Tá achando que isso aqui é quem? Ah! Acabou com a munição, ia matar o outro também. Eu dei a volta, fiquei atrás de todo mundo, velho. Tá difícil de jogar ainda, porque a gente ainda é noob. A gente tá jogando contra... Inimigo no chão. Nego Prestige 10 aqui. A gente tá reacostumando. Eu, por exemplo, eu não jogava no Xbox, nunca. Morre, praga! Acha confirmada! Esse aí estraguei o velório. Certeza que estraguei o velório desse aí. Foi na cara? Foi na cara. Tá maldade. Tá maldade. Isso aí, certeza que... Cachorro fechado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fique uma condição. Vou matar. Às vezes a sensibilidade excessiva atrapalha, mas tem hora que ajuda. Sim, se você tiver que fazer um movimento rápido, é bom, mas... É. Vai saber. Vai bom, né? Bante inimigo é ruim, hein? Nossa, estraguei mais um velório aqui. Eu tô muito estragador de velório hoje. Vem, 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 seus arrombados, vem. Eu atiro feito um doido, velho. Eu vi alguém passando por mim, eu tô atirando. Eu tô querendo saber. É um cartucho por pessoa, né? Ganhamos, garoto. Ganhamos, ganhamos. 10 barra 8. Ó, isso foi melhorzinho. 8 barra 9. Galera. Já ficou positivo nessa. Então é isso aí. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até agora. Infelizmente eu não fui a última kill, mas a gente ganhou e eu fiquei positivo ainda. Tô voltando, hein? Tô voltando na antiga era. As ativas. Voltando na antiga e no Black Ops 2, garoto. Caralho, eu nunca pensei que isso ia acontecer. Eu tinha... Esse aqui é o único motivo de eu ter saudade do meu PS3, gente. Sério. Black Ops 2 é o único motivo de eu ter saudade do meu PS3. Tem muita coisa boa no PS3? Tem. Mas o que me fez divertir foi isso aqui e o MW2. Volta, MW2, por favor. Volta. Eu nem sei quem é o MW2. Call of Duty Modern Offer 2, pô. Ah, eu tenho ele também. Galerinha, então é isso. Nós vamos ter muito vídeo de Call of Duty Black Ops 2 de novo. O Pastor Metralhadora vai voltar. Vai voltar tudo, gente. Vai voltar tudo. Esse vídeo aqui vai ser... Se o Confuso quiser, ele vai ser editado por ele. Mas eu quero o vídeo todo. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. O link do canal do InGames tá na descrição. Ele também vai postar a visão dele do jogo, tá? Se inscreve lá no canal dele. Talvez ele vai postar, não sei. Tô supondo. Ah, gravei, gravei. Se inscreve no canal do InGames, tá? Vai lá no último vídeo dele e coloca Vim pelo Gold, InGames Viadão. Beleza? Viadão não, Goldão. É viadão sim. É viadão sim. Fica espalhando pra todo mundo. Isso é só... Isso é só entre a gente, nossa intimidade. Só que não. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.